Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Dani Gogo de um Doce Detalhe. Hoje em comemoração aos meus 35 anos de vida, eu estarei fazendo a receita do meu bombom preferido. É o bombom de cereja. Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal para não perder a cada semana uma nova receita. Quer aprender? Então vem comigo! Para essa receita nós iremos utilizar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite sem soro. Primeiramente nós iremos pegar o leite condensado e o creme de leite. Nós iremos misturar bem esses dois ingredientes. Depois iremos acrescentar a meia xícara do leite ninho com uma colher de sopa de manteiga sem sal. Nós iremos misturar novamente antes de levarmos ao fogo. Depois que eles estiverem bem misturadinhos, nós iremos levar ao fogo baixo mexendo sempre. Para você saber se o ponto correto, você deverá passar a espátula no fundo da panela. Se você passar a espátula no fundo da panela, basta fazer uma abertura e demorar para ela voltar a se encontrar. Esse é o nosso ponto ideal. Você também pode pegar a sua panela e girá-la. Se a massa desgrudar totalmente do fundo da panela, é porque a sua massa já está no ponto ideal. Depois nós iremos pegar a nossa massa e colocá-la em um prato até que ela esfrie completamente. Cubra com papel filme. Você deverá fazer com que o papel filme toque completamente a sua massa. Depois que a nossa massa já estiver totalmente fria, nós iremos fazer os nossos bombons. Você deverá derreter 400 gramas de chocolate branco. Eu estarei usando cobertura branca fracionada. Você deverá pegar os 400 gramas do chocolate e picá-lo bem. Você deverá colocar em um potinho próprio para ir ao micro-ondas e levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ela esteja completamente derretida. Agora nós iremos fazer os nossos bombons. Você deverá pegar uma quantia bem boa da sua massa. Eu estarei pegando uma colher de sopa de massa. Passe um pouquinho de manteiga sem sal na sua mão. Pegue a massa e faça uma leve bolinha com ela. Depois, achate a massa na sua mão. Pegue uma cereja sem calda e coloque no meio da massa. Depois disso, faça uma leve bolinha com ela. O próximo passo, nós iremos pegar a nossa bolinha e colocá-la no nosso chocolate já derretido. Eu estarei utilizando esses garfinhos de churrasco para banhar o nosso bombom. Mas você também pode utilizar garfinhos normais que você tem aí na sua casa. Depois que eu banhar os nossos bombons, eu estarei utilizando açúcar cristal. Esse é azul e rosinha para jogar por cima para fazer uma decoração no nosso bombom. Repita esse processo com toda a sua massa. Essa massa, ela rende em média 10 bombons de 60 gramas cada. E essa foi a receita da semana. Bem simples e bem deliciosa para se fazer, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês até a próxima! Tchau! 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 Tchau!